O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Que formou água corrente Quer dizer que vocês resolveram me desafiar Já virou uma lagoa Mas o público gostou, deu certo Esqueto! Quem fala aqui sou eu Estou muito bravo com vocês dois O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água A senhora gostou do choro? Quero ver alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando amar de verdade Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora